Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Meus queridos e amados irmãos, continuamos a mandar mensagens para aqueles irmãos ou irmãs que preferem a prática do adultério que significa zinah em vez do casamento Meus queridos e amados irmãos, a prática do adultério, a prática do zinah faz com que as tuas obras não cheguem no céu Allah subhanahu wa ta'ala não receba aquilo que são as suas obras por causa do zinah Allah distancia-se daquele servo que pratica zinah Allah subhanahu wa ta'ala não gosta, não ama aquele servo que for a morrer no estado de zinah O que significa o estado de zinah? Aquele servo que tem programas de zinah que tem programas que amanhã vai cometer zinah ou depois da manhã vai cometer zinah ou antes de ramadã vai cometer zinah ou daqui a uma semana ele tem um programa de zinah ele ainda tem em mente que vai de fazer zinah Meus queridos e amados irmãos, consta no musna de imã Mahmadi bin Hanbal rahmahu Allah ta'ala Também consta no livro de imã Tavarani rahmahu Allah ta'ala Hadis de seyyidina Osman ibn Abu Asim radiyallahu ta'ala anhu wa arda em que ele disse qala rasulullahi sallallahu a'alhi wa sallam disse o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu a'alhi wa sallam escutar bem tuftahu abu'abu sama são abertas as portas do céu fi nisfi leil na meia noite fa yunadil munad então um convocador de Allah faz um grito faz um chamado existe alguém que está a fazer o doar para que Allah aceita o doar dele este é o chamado que vem do Samar na meia noite quando as portas do céu as portas da misericórdia de Allah estão abertas e o anjo diz existe alguém que está a fazer o doar para que Allah aceite o doar dele existe alguém que está a pedir algo a Allah para que Allah lhe concede existe alguém que está com alguma dificuldade que está com alguma situação calamitosa para que Allah alivie a sua calamidade essas três palavras todas as noites, na meia noite, queria dizer o anjo pede, chama a pessoa que quer fazer uma súplica para Allah uma súplica boa segundo aquele que quer pedir algo a Allah às vezes quer pedir a Allah algo como mulher quer pedir a Allah algo como casa quer pedir algo a Allah como qualquer coisa para a sua vida às vezes estás numa calamidade e você pedir a Allah e Allah subhanahu wa ta'ala nos seus hadis da Rasulullah sallallahu aleyhi sallam diz ma baqia muslimin non resta non ficará nenhum musulmano escutate bem todos os musulmanos ma baqia muslimin non irá restar um musulmano ya de'u'llah bidawatin que irá fazer um dua para Allah illas tajabalah sem que Allah aceita o dua dele illas zaniya somente aquela pessoa que comete o zinah o adultério essa pessoa que comete o adultério nesse dia o seu dua não é aceite os ánimos divergiram cometer adultério de que forma? existe alguém que já cometeu adultério este Allah se arrependeu-se do seu adultério do zinah Allah aceita o dua dele mas como diz existe pessoa que gosta do adultério ama fazer zinah existe mulher que gosta de fazer zinah o dua dessa pessoa na situação que nós mencionamos já estres se ele estiver a pedir a Allah algo se ele querer pedir fazer uma súplica a qualquer ser estiver em qualquer dificuldade e querer que Allah alivie não será-lhe aceita a sua dificuldade ou o seu dua enquanto ele continuar no zinah e continua a ver minha irmã continua a ver meu irmão a dizer eu prefiro meu marido no zinah do que no casamento continua a ver pessoas que amam o zinah a mulher que quer quando você diz minha mulher eu sou muçulmano vou fazer o segundo nikah ela vai te insultar como se você estivesse lhe insultar também quer dizer é preferível ela para ti você faça zinah enquanto você estiver a fazer zinah escutar numa outra narração o profeta Muhammad s.a.w. disse inna Allah certamente Allah la iudina Allah se aproxima com a sua misericordia ala abdi para o seu servo muçulmano Allah na sua misericordia aproxima a misericordia de Allah está próxima no seu servo muçulmano ilazani somente o adúltero que pratica o zinah meus queridos e amados irmãos o desejo do zinah já é haram o desejar fazer zinah já é haram vocês lembram bem hadith que consta no livro de imã Muhammad ibn Hanbal vocês lembram este hadith e conhecem bem o homem que veio e disse o jovem que veio e disse o mensageiro de Allah permita-me fazer zinah vocês sabem que os companheiros de Rasulullah correram com ele e o mensageiro de Allah chamou a ele senta e ele sentou gostarias que alguém fizesse zinah com a sua mãe ele disse não ia a Rasulullah de jeito algum tua irmã não ia a Rasulullah de jeito algum tua tia não ia a Rasulullah de jeito algum tal como tu não gostas que seja feito consigo então as pessoas também não gostam que você faça com as irmãs dele mães dele mulheres dele ninguém gosta e o profeta fez o seguinte doar pegou a mão dele abençoada e colocou no seu peito e disse escutar bem o doar de Rasulullah Allahumma gfirli zamba oh Allah perdoa o pecado dele pecado dele qual foi? pecado dele qual foi? pedir permissão e quando a tua mulher diz vai lá fazer zinah mas não casa segunda mulher está a fazer o que? você ainda não fez ele está a te dizer você não casa segunda mulher vai fazer zinah está a fazer o que? está a ganhar o que? não está a ganhar barca de d'Allah ele está a pensar em Allah não de jeito algum o profeta pegou a mão dele sagrada e pôs no peito disse Allahumma gfirli zamba oh Allah perdoa o seu pecado wahsin farja Allahumma gfirli zamba wahsir kalba wahsin farja oh Allah perdoa os pecados dele o pecado dele purifica o seu coração e veda a sua parte privada e os companheiros de Rasulullah a partir do momento em que o profeta tirou a mão do peito do jovem jamais pensou no zinah você pensa no zinah muito diz eu não consigo diga Allahumma gfirli zamba wahsin farja Allahumma gfirli zamba oh Allah perdua o meu pecado wahsin farja e priva faz com que existe uma vedação na minha parte privada para o haram profeta mohammed sallallahu sallallahu sallam no livro de imam tabarani numa narração autêntica profeta sallallahu sallam disse tolabo halal wajibun procurar tudo que é halal é obrigatório numa outra narração é obrigatório tal como as outras ações obrigatórias no islam procurar o que? o que é halal é wájib o profeta muhammad os nossos cheiros dizem os nossos álimos dizem não é lícito usar uma colher para comida halal e a mesma usar para comida haram não é lícito um homem cozinhar em casa halal e ir cozinhar fora haram estar a consumir as duas coisas mas as nossas mulheres não se importam as nossas mulheres basta que você não case a segunda esposa sabiam meus queridos e amados irmãos o ziná é dívida sabiam disso meus queridos e amados irmãos por isso o profeta lhe disse ele gostarias tua mãe, tua tia, tua irmã ziná é dívida ninguém faz ziná com filha de dono ou mulher de dono ou irmã de dono sem que ele pague isso as nossas mães essas nossas esposas quando te dizem você ir fazer ziná com filhas de dono ela tem que saber que a filha dele também vai sofrer ziná um dia porque esse homem que ela está a dizer meu marido você vai lá fazer ziná mas não case a segunda mulher vai fazer ziná com quem? uma mulher que vem do céu vai fazer ziná com uma mulher de dono ou filha de dono ou irmã de dono e ela não tem não tem filha então alguém também há de fazer ziná com o que? os álimos dizem azane ou aziná dailun iniqtaradda ziná é uma dívida se você se envolver com ela se você se envolver com ziná se você não se arrepender ziná que você fez com filha de dono com mulher de dono com irmã de dono espera você também não há de morrer sua filha sem sofrer porque você fez com filha de dono é isso que nossas mulheres querem é isso mesmo vão gostar a filha vir toda ela cheia com barriga lá do outro lado dizer também e começa a chorar é assim como elas gostam Allah não permitiu nós casarmos se queremos halal case a segunda mas não faça ziná é melhor do que você fazer ziná por que? você não entra no jannah profeta muhammad sallallahu alaihi wa sallam você não vai entrar no jannah com ziná você pode fazer sadká você pode fazer hajj você pode fazer tantas obras ziná é haram é sujo Allah incutiu juntou ziná com três pecados primeiro shirk segundo matar alguém inocente terceiro ziná pecado maior profeta muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse o meu povo estará no bem enquanto eles não espalharem no meio deles ziná vocês estarão como bem no bom você com tua mulher estarão bem se não entrar ziná no dia que entra ziná barca-te de Allah foge no dia que entrar ziná o rehma de Allah foge é isso que as nossas mulheres querem você vai lá fazer ziná há homem também que pensa isso né tem medo de casar segunda mulher e diz eu para mim vai lá eu apanhar aí mesmo fora e pronto você está a saber o que está a dizer você apanhar fora o que? halal tens medo de quem? da tua mulher ou da Allah? ela vai entrar contigo no inferno? vai entrar contigo? tens medo dela? não tens medo de Allah? por isso você faz ziná estás a prejudicar ela Rasulullah sallallahu alaihi sallam disse as zonato os adulteros tash'afinar jahannam eles são o fogo para o fogo do inferno quer dizer são o que? combustível os zinadores agora você vai entrar no jannat como com ziná o pior cheiro do inferno é o cheiro do zinador você vai levar esse cheiro para o jannat? quer levar esse cheiro para lá? a água do fogo do inferno é a sujidade que você conhece quando é do haram aquela sujidade que você conhece transforma-se em água do ziná para você beber no fogo do inferno é isso que você quer? é isso que você quer? Rasulullah sallallahu alaihi sallam nos disse tal como consta no livro de Imam At-Tabarani Ahmad ibn Hanbal Rasulullah sallallahu alaihi sallam disse e o utah irá ser aparecido para todos o ziná aquele que é adultero entre os seus pés tortura a partir daí por quê? você não tem halal queres casar és homem casa não faça ziná não tenha medo da tua mulher você que está com segunda está bom do que aqueles que não estão com segunda e fazem ziná aqui no dunia você pode ser condenado mas perante mas perante Allah você está a salvar tua família você está a salvar a eles e todos para o jannah você está a levar para o jannah o profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam disse os seus quer dizer você pratica ziná tem uma coisa que pode vir acontecer que já aconteceu a pessoa pratica ziná ok você praticou ziná haram está sujo e ao mesmo tempo a tua morte te bate aí como é que é qual é a tua situação você há de conseguir entrar no jannah você está sujo você nem teve tempo de fazer tauba por isso estou-vos a pedir meus queridos e amados irmãos e as minhas irmãs não tenham medo de risco de Allah a situação vocês é que estão a complicar sozinhas vocês é que estão a complicar sozinhas nós fomos concedidos comer halal mas se te alegra a mesma colher que é mexida para um caril de carne de porco a mesma forma mexida para o caril de carne de cabrito se isso você considera halal estagfurullah não sei o que é halal você vai mexer halal juntado com haram serve alguma vez tornou-se halal então nós estamos mal pedimos a Allah para que Allah nos proteja e Allah nos afaste do ziná e Allah eleve o imã das nossas mulheres e eleve o nosso imã também e juzáquim Allah khair e assalamu aleyhi 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 aley